E eu vou conversar com o rapaz que faz o boi ajoelhar, é o adestrador Silvio Inácio Alves. Cadê ele? Trouxe o boi? Não trouxe. Não trouxe o boi. Você é de onde? Sou de Leodora, Minas Gerais. Como é que você descobriu essa habilidade de adestrar bois e etc? Eu com 12 anos eu comecei a amassar cavalo, amassar burro e um dia resolvi adestrar um boi de cela. E deu certo, eu participo das festas, faço a abertura da festa de peão. Agora primeiro explica pra gente Silvio, você disse que primeiro você amassava cavalo e etc e tal. E resolveu adestrar um boi de cela. Um boi de cela. Um boi de cela o que que é? Aquele boi de rodeio? Não, é um boi que adoma ele igual adoma um cavalo. Depois participa das festas, faz a abertura da festa de peão. Inclusive o búfalo, ele ouve o hino nacional enjoelhado. É mesmo? É. E ele identifica se for um hino de outro país, ele não ajoelha? Não, você não... É? Ele costumou... Só o nosso hino? É. E esse boi vem de onde? É criado comigo mesmo. Não, mas digo a família dele, originalmente. Ah, é. O búfalo... Tem guio holandês? É o búfalo, é a raça dele. Tem uma raça o quê? Tem várias raças, né? O búfalo. Esse aí é uma raça europeia, americana... É, murrá, que chama a raça dele. É. Mas no hino dele, ele não... Nada, só o nosso é que ele ajoelha. É. Agora, qual é... Há uma grande diferença entre amansar e adestrar. Não é isso? Adestrar ensina ele a apresentar nas festas, enjoelhar, deitar, na hora que a gente... Deitar. Conversa com ele. Quanto pesa um búfalo desse? Um búfalo, ele está com mais de 1.200 quilos. Corre igual um cavalo na festa. Quanto mais de... Mais de 1.200. 1.200 quilos. Quer dizer, caiu em cima de você, acabou. Ah, mas não cai, ele é bem forte. Bem forte. É. E você diz primeiro, domado como um cavalo. Ele, quando você está domando, ele também corcoveia, faz aquele negócio todo do cavalo? É. Com certeza. Mas não empina. Não, não. Ele pula, né? 1.200, empinar. Não pode cair, né? Não. Aí ele costuma derrubar. Bom, e aí quanto tempo você leva para adestrar o boi ou o búfalo? E com que idade é melhor dele ser adestrado? Com dois anos de idade. Com dois anos? Dois anos. Com dois anos ele já é adulto, já, né? Já é adulto. Quanto tempo vive um búfalo? O búfalo, ele vive até 40, 50 anos. Já o boi comum já é 25, 30 anos. É. Então, quer dizer, quando ele morrer de velho já não serve mais para ser comido, né? Não. Já deve estar duro aquilo. Inclusive esses boi cladestros, às vezes vendo para outros, só para ir na festa. Exposições. Olha, e ele faz... Bom. Eu sou contratado para ir na festa. Como é que você amansa ele? É igual amansa um cavalo. Põe o abridão na boca e puxa o macio e vai conversando. Mas tem o negócio de você jogar água nele, jogar um balde d'água? É, depois que a gente trabalha com ele, a gente dá um banho nele. A água ajuda a amansar ele. É mesmo? É. Ele gosta do banho. A gente tem um VT de você adestrando. Vamos jogar no telão para ver, por favor? Aqui é um zebu, né, Ornão? É, um melódio. Ah. Olha, é um búfalo, né? É um búfalo. Muito bem. Como é o nome desse búfalo aí? Meia-noite. Meia-noite? Meia-noite. Quanto você cobra para se apresentar no... Geralmente é em rodeio, para abrir rodeios e tal. É, sempre o pessoal do caminhão e paga uma taxa. Eu gosto, faço mais para gostar da profissão, certo? Mas para adestrar, quanto você cobra? É, dois salários. Dois salários? É. Ele fica ali em casa cinco, seis meses, faz tudo aquilo ali. Bom, tudo aquilo ali eu só vivo, ele deitar, esparramado e o outro ajoelhar. É, e a gente... O de deitar é mais fácil, né? É, corre igual a cavalo também. É muito bom esse corrido. Tem corrida de boi, de búfalo ou não? Não, não, não tem. Podia lançar, você podia lançar isso. É. Cada um no seu boi e... Taca. É mais difícil adestrar um cavalo ou um boi? O boi. É? O boi é mais difícil. Para sentar, só para ajoelhar, sentar, dá mais trabalho para o boi. Dá mais trabalho para ficar adomado na boca, parar na hora certa. E pode apresentar numa festa, montar uma criança, uma mulher montar, tirar foto. Criança pode montar? Pode. Fica muito bem adestrado. Você, há quanto tempo, quando é que você descobriu que podia fazer isso? Quando era menino ainda, né? Era menino ainda. E agora, além disso, qual é a sua atividade? Além de adestrador de cavalo, de boi? Eu sou comerciante de cavalo, compro, vendo, troco. Que raça? Todas raças. Cavalo de serviço, cavalo manga larga paulista. Qual é a melhor raça de cavalo de serviço? Qual é a melhor? Hoje, é um cavalo, estão preferindo o marchador. O marchador? É, o marchador. Sim. Porque é o cavalo que é mais tranquilo para você andar, né? É. Vai naquele... Naquela... Naquela marcha, né? É. O manga larga... O manga larga marchador. O marchador. Primeiro, eu dou um banho nele, com sabão em pó, deixa ele bem limpinho. Sabão em pó? É. Deixa... O búfalo fica branco, depois ele volta a cor dele, que eu jogo água. Ah, você puxa, fica brilhoso. Fica brilhoso. Fica... Ah, não, eu já costumo... E o chifre? É. Eu costumo passar um óleo de comida para ele brilhar. Um óleo de... E pintar? Nunca pintou o chifre? Não, não. Não? Não, é natural, né? Não pinto. Nunca pintou de branco? Não, não. Pintou de branco? Eu sei que você pintou meia-noite de branco, ele não gostou. Ele gosta mais da cor dele. Ele não está ouvindo, não. Pode falar que ele não... Ele gosta mais da cor dele. E o casco? É, o casco, às vezes... Você pinta? Não, não, não pinto. Olha? Não, não. Nunca? Nunca. Eu ia dizer que você pintou o casco de branco, porque ele não gostou nada. É, ele... É natural mesmo, né? Agora tem que dar um trato, tem que ter um pé de cura, vamos dizer, para lixar, para deixar com uma aparência especial ou não? É, preparo bem ele para ir na festa. Está bem bonito. Inclusive eu faço... Ele deve ficar com cheiro de cozinha, né? Para você passar óleo. É. Né? E qual é o bicho mais difícil de adestrar? É o boi groserá. É o quê? Boi groserá. Boi groserá. É uma raça groserá. Como é que ele é? É um boi muito grande, chifre muito grande. É um boi muito nervoso. E é nervoso além disso? É nervoso. É boi, não é touro? Não, é boi. Não, touro não gosta dessas coisas? É boi. Hein? Touro não, né? Não, pode ser. Qualquer... Chega lá e sai domado mesmo. Touro também? Inclusive todos os bois da região, adestrados, passam por mim. Todos e você? É. E qual é, além do touro, qual é o bicho mais difícil pra você adestrar? Ah, eu pra mim não acho difícil não, que eu acho que é um dom... O burro não é o burro? Não. Eu acho que é um dom que Deus me deu que eu acho fácil. Mas é mais fácil, o burro ou o cavalo? É o boi dá mais trabalho. Não, e o burro, entre o burro e o cavalo? É o burro. O burro? É. Por quê? Porque ele é burro, claro, só pode ser isso. É só o nome dele que é burro, ele é inteligente, é só o nome. Quer dizer, ele não... ele tem personalidade mesmo. É, se ele for pular numa cerca, ele finge que vai pular e joga o peão lá e sai fora. Quanto tempo leva pra adestrar um burro? Há sempre oito meses, seis meses. Oito meses pra adestrar burro? É, pra ficar bom. Agora, se levar oito meses, como é que você... No momento você sabe que vai conseguir adestrar? Que eu pensei que depois de um mês de sexta-feira, isso é burro mesmo, não vou adestrar. Não, não, não existe. Vai até o fim. Vai até o fim. Ah, filhos, quantos filhos você tem? Cinco. E eles também já estão nessa carreira de adestragem? Eu tenho o filho mais velho e o filho dele, meu neto, com sete anos, já domina um boi de vinte e cinco a ombro. Ele participa das festas, faz o boi deitar, apresenta o boi muito bem. Faz o boi deitar? Faz. Que idade ele tá? Sete anos. O netinho de sete anos já faz o boi deitar? Eu acho que nasceu com o dom também pra trabalhar com os bois. E laço, o negócio de... essas coisas que a gente vê em rodeio e tal, você faz isso também, não? Você só... Apresenta os bois. Adestrar. É. E tem a boiada de rodeio também, né? Costumo treinar os bois pra rodeio. Agora, o negócio de adestrar, você todo dia tem que pegar o bicho e... Não, um dia sim, um dia não. Por quê? Pra não ficar... Fica nervoso de pegar todos os dias. É? Aí... Fica estressado. É, se um dia sim, um dia não, isso se torna mais fácil. E ele não esquece de um dia, porque o bicho tem uma memória... É igual a gente aprende a nadar, nunca mais esquece, né? Pra cair na água. Ah. E os bois, que eles aprendem... Pra adestrar também. É, não esquece mais. Tá bom. Ah... Sucesso na sua carreira de adestrador. Espero que você... Passarinho é você nessa área, você não... Hein? Não. Cobra também não. Não, não. Sou boi cavado mesmo. Então tá bom. Silvio Inácio Alves, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. 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 Obrigado.